Gente olha pro céu, gente quer saber o um Gente é o lugar de se perguntar o um Das estrelas se perguntarem se tantas são Cada estrela se espanta a própria explosão Gente é muito bom, gente deve ser o bom Tem de se cuidar, de se respeitar o bom Está certo dizer que estrelas estão no olhar De alguém que o amor te elegeu pra amar Marina, Betânia, Dolores, Renata, Leilinha, Suzana, Tedé Gente viva brilhando estrelas na noite Gente quer comer, gente quer ser feliz Gente quer respirar ar pelo nariz Não, meu nego, não traia nunca essa força, não Essa força que mora em seu coração Gente lavando roupa, amassando pão Gente pobre afligando a vida com a mão No coração da mata a gente quer prosseguir Quer durar, quer crescer, gente quer cozin Rodrigo, Roberto, Caetano, Moreno, Francisco, Gilberto, João Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome Gente deste planeta do céu de Ani Gente não entendo, gente nada nos vi Gente espelho de estrelas, reflexo do esplendor Se as estrelas são tantas, só mesmo amor Maurício, Lucila, Gildasio, Ivonete, Agribino, Gracinha, Zezé Gente espelho da vida, doce mistério Gente espelho da vida, doce mistério Gente espelho da vida, doce mistério Vida doce mistério Vida doce mistério Vida doce mistério Vida doce mistério